Música Só quero falar pra todos que estão aqui, vossas excelentes, que esse ministro da defesa é o ministro do Lula, foi ele que indicou. Então infelizmente a relatora não está aqui nesse momento agora, mas é só pra gente separar o joio do trigo, porque o que ele mostra aqui, que não teve característica nenhuma de golpe gente, pra falar que é golpe de estado o tempo inteiro no dia 8, e aí tem pessoas sendo condenadas aí a 16, a 15 anos, e aí isso aqui é golpe de estado, o ministro da defesa falando que não é golpe de estado, e repetindo novamente, esse ministro foi indicado pelo Lula, é do governo Lula. Então eu queria muito que a relatora estivesse aqui agora, porque agora, dessa é a última que a gente vai fazer aqui agora, depois vai vir um relatório final. Será que vai separar o joio do trigo? Outra coisa, queria que eu mostrasse mais uma aqui pra gente mostrar o joio do trigo novamente. Mostra pra mim mais um vídeo que eu pedi pra colocar aqui. Eu pedi pelo amor de Deus pra vir aqui na CPMI, mas é a teve do DF. Olha aí, pra falar do Bolsonaro, olha aí. Alguma vez? A senhora já teve contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Na Câmara dos Deputados em 2016. Alguma vez o ex-presidente Bolsonaro ligou pra senhora? Nunca, não senhor. A senhora conhece ele pessoalmente? Conheço, sim, senhor. É do relacionamento pessoal? Não, senhor. A senhora pode apresentar alguma prova que vincule o ex-presidente Bolsonaro às invasões? Não, senhor. A senhora acha que ele patrocinou, fomentou essas invasões? Não, senhor. O ex-presidente frequentava o acampamento, seja aqui, seja lá em São Paulo? Não tem informações. A senhora, por acaso, viu o general Heleno passeando pelo acampamento? Não, senhor. Conhece o general Heleno? Ouvi, passei por ele no shopping uma vez. Alguma vez? Para finalizar, eu queria só mostrar pra vocês aqui, porque eu até vi que alguns aqui que é da base governista sempre dizendo que o Bolsonaro financiou, que o Bolsonaro aumentou disso. Essa Ana Priscila que estava aqui fazendo a quebradeira. Eu pedi milhares de vezes pra gente convocar ela, porque até ela fala, é missão dada, é missão cumprida. Lá ela não teve coragem de falar quem mandou da missão. Mas ela deixou bem claro que o presidente Bolsonaro não patrocinou nada, não financiou nada e não esteve nada a ver com o dia 8. Eu estou falando da Ana Priscila, que quebrou tudo aqui dentro, que tem que estar presa, que não é de direita. E aí toda hora tem que ficar citando o nome do presidente Bolsonaro. Eu nunca vi tanto amor ao presidente Bolsonaro. Ô, Níquel, eu te falo, o Bolsonaro vai estar esse final de semana em Minas Gerais. Então, quem tiver esse amor patônico pelo presidente Bolsonaro, pode me dar uma camisa de time, de coração de vocês, que eu levo pra ele pra poder patrocinar. E eu trago no último dia do relatório final, entrega pra cada um, que eu nunca vi tanto amor por esse presidente Bolsonaro. Eu nunca vi tanto amor por um ex, gente, que não é mais presidente da república. E fica aqui toda hora de respeitar nele a família dele. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri